Começa desta forma. Eu já sofri e até chorei Sozinho, sem ninguém Grande voz, ave maior Mas, de repente, apareceu O amor que em mim nasceu E como é? Quero venha a tua mundo inteiro gritar Que eu sou feliz e tenho alguém para amar E agora? E agora eu posso dizer adeus solidão Pois sei que o amor tomou conta Do meu coração Pois eu só penso em nós dois Com todo o meu calor Sei que este amor Virá fazer De tudo eu esquecer Bonita Quero venha a tua mundo inteiro gritar Cinco estrelas, diz o Francisco Que eu sou feliz e tenho alguém para amar E agora? E agora? E agora? E agora eu posso dizer adeus, adeus solidão Pois sei que o amor tomou conta Do meu coração Hoje eu só penso em meu bem Com todo o meu calor Sei que o amor tomou Sei que eu agora encontrei Tudo o que eu sonhei E como é? Como é? Quero venha a tua vida Quero venha a tua mundo inteiro gritar Que eu sou feliz e tenho alguém para amar E agora eu posso dizer adeus, adeus solidão Pois sei que o amor tomou conta Do meu coração Do meu coração